Olá, meu nome é Maurício Aurvali, eu trabalho com consultoria para negócios e a oportunidade de ter feito o curso a profissão consultor marketing digital abriu meus horizontes para uma nova área de oportunidades do meu negócio. E foi um aprendizado que com certeza serviu, vem servindo e vai servir muito, não só para os meus clientes, mas também para mim. Hoje em dia não há negócio que queira ficar competitivo no mercado e disputar cliente, que não tenha que contratar e desenvolver um marketing qualificado e que não seja aquele que todo mundo faz, aquele simples, sem objetivo, competitivo, sem qualidade de planejamento e que não vai, sem ter isso aí, dificilmente vai se manter em um patamar competitivo. Fica meu agradecimento aqui para o André, por todo o conhecimento compartilhado, toda a disponibilidade dele sempre que foi necessário a intervenção dele, o auxílio dele. Então é isso, eu só tenho a agradecer e na certeza de que tudo que eu pude aprender com o André e vai me trazer ainda muito mais frutos do que eu já venho colhendo. Obrigado e valeu por tudo!